Nenhum amor pode ser durável ou alcançar sua culminância se não for tocado por alguma intuição da dor ou sublimidade da situação na qual o objeto de amor possa estar envolvido. Amar um amigo intensamente, todavia com puro desapego, deixá-lo ser igualmente ou mesmo mais amigo de outros. Não esperar afeição, embora sendo devidamente apreciador de qualquer afeição que seja dada. Pensar em como se pode ajudar, em vez de qual gratificação se possa ter. Ser constante em amizade e auxílio inegoísta. Trazer para o nível físico o espírito belo e inegoísta dos planos superiores. Esse é o amor ideal. Trecho da obra Pensamentos para Aspirantes ao Caminho Espiritual, de Siri Han, editora teosófica.